Bom dia, boa tarde, boa noite galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje estamos mais uma vez na BR-364, estado de Goiás, sentido Rondônia. Beleza? Quer nos acompanhar mais esse vídeo? Vem comigo e vamos lá! Então, galerinha, beleza? Estamos aí na BR-364, então. Estamos cruzando aí praticamente a cidade de Mineiros, no estado de Goiás. E estamos indo aí, a rodovia não está muito legal, muita trepidação, não tem buraco em si, mas algumas recapas que não ficou legal, enfim. Bom, galera, hoje vamos comentar alguma... Quero falar a respeito, o pessoal perguntou muito, muito, muito nos comentários dos vídeos lá do Chile. Então, hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês a respeito da documentação que precisa pra entrar pro Mercosul. Beleza? Então, vai ficar hoje a dica aí, aqueles que têm dúvida ainda, né? Então, vou falar um pouquinho. Como a gente voltou do Chile, os últimos vídeos foram do Chile, então ainda estamos em tempo de falar a respeito do Mercosul, né? Então, assim, galera, deixa eu... Deixa eu explicar pra vocês. Existem os documentos do caminhão e existem os documentos do condutor, né? Documentos do condutor, do motorista. Primeiramente, a CNH tem que estar em dia. Ah, mas a CNH lá vale, né? Sim, a polícia mesmo pede CNH pra você, mesmo sendo brasileiro, né? Eu acho que eles olham mais em a data pra ver se tá em dia, essas coisas aí. Tá? Então, a CNH tem que estar em dia. Segunda situação, RG. Porque o RG tem que estar com menos de 10 anos. Por quê? Por que com mais de 10 anos a pessoa já mudou a fisionomia? Um Rodrigo da vida não usava a barba 10 anos atrás, hoje tem barba. Ou a barba era ralinha, hoje tá grande. Ou tem barba e tinha barba e hoje não tem mais. Então, por esse motivo, 10 anos é o tempo do RG válido dentro do Mercosul. Beleza, galera? Não sei se de repente não há blitz, se eles iam incomodar com isso. Mas acredito que é mais pra fronteira mesmo, na hora de fazer a migração. Que eles comparam lá a sua foto com a sua pessoa, né? E aí, de repente, não tá muito nítido que é você mesmo. Então, pode complicar e não deixar você passar. Esses são os documentos para o condutor, condutor do caminhão. Ou, até mesmo, o condutor de um veículo, de um carro, né? Que esteja entrando, uma moto. Acredito que seja mesmo a documentação. Segundo, documentação do caminhão. Aí vem uma série de documentos, galera. Uma série de documentos ali que fazem parte. Primeira coisa, pra você transportar pro Mercosul, você precisa ter um permisso. Chama-se permisso. Ou seja, uma permissão pra andar no Mercosul, né? Essa permissão, ela se dá através de uma transportadora. Um exemplo hoje, a Transportes Grau, ela tem o seu próprio permisso. Sua própria permissão. Ela transporta pra ela mesmo. Mas se você é um proprietário de um caminhão, dois ou poucos caminhões, e quer fazer Mercosul, você vai ter que ter, ou vai ter que ter um permisso próprio, que é um pouco mais difícil, talvez, por valores. E aí eu não sei explicar pra vocês, porque eu não tenho esse conhecimento de como abrir uma empresa. Eu sei que tem que abrir uma empresa e solicitar esse permisso. Eu acredito que tem um custo alto, né? Até um amigo meu, o Alejandro, da Benvenuto Transportes, no qual eu trabalhei naquele Internacional Vermelho, o Alejandro, há pouco tempo, ele fez o dele. Hoje ele tem a empresa dele e tem alguns caminhões permissados por ele mesmo. Eu sei que não é muito fácil o trâmite aí pra poder tirar esse permisso. Eu não sei como é que funciona, mas não deve ser barato e não deve ser fácil também. Bom, então, se você não tem esse permisso, Cidade de Mineiros aí, galera, olha que bonito aí. O pessoal tá dando uma manutenção. Legal. Olha aí. Portal do Parque Nacional das Emas. Olha que legal, galera. Parque Nacional das Emas. Bem legal. Então, galera, você tem que ter esse permisso. E se você é propriedade de um caminhão pequeno, deixa eu ver aqui. Aqui é um lugar. Restaurantes. Elétrica. Fazer um lugar bem legal dos caminhoneiros. Bastante acessório. Essas coisas pra caminhão. Aqui é o lugar, pelo jeito. Cidade de Mineiros, Goiás Galera, então voltando ao assunto Então se você é uma pessoa que tem poucos caminhões Não tem uma empresa concretizada com permisso Então você vai ter que conseguir alguma empresa Que através dela você possa transportar cargas para o Mercosul Então essa empresa vai lhe ceder um permisso Tem algumas empresas que cobram uma mensalidade Tem outras empresas que não cobram Tem cooperativas Então tem vários tipos de segmentos aí Algumas empresas elas colocam Você entra com o permisso dela Mas você é obrigado a transportar cargas somente para ela Você fica um terceirizado a essa empresa Tem algumas empresas que cedem o permisso Portanto você não precisa carregar por elas A gente chama de permisso livre Então o permisso livre Geralmente quem tem permisso livre ele paga uma mensalidade para a empresa lá A qual ela transporta Bom, depois do permisso Você precisa ter o seu caminhão Precisa ter seu caminhão com o Inmetro em dia Ou seja, existe um documento Um documento para o cavalo e para a carreta Ou só para o truque no caso Que ele lhe dá Que na verdade é um Inmetro Na verdade vai fazer um Inmetro Esqueci o nome agora para dizer para vocês Não fugiu o nome Mas é um documento A Suta No Uruguai a gente chama de Suta Que nada mais é do que o Inmetro E esse documento é um documento verde E ali tem a data Todas as características do seu caminhão Medida Potência do cavalo Motor Enfim, vai todos os dados do cavalo Da carreta também vai altura Comprimento Os freios Os freios estão em dia Né Isso é tudo feito no Inmetro lá E você tem Isso tem validade de um ano A cada ano você tem que renovar Então seria um segundo documento Muito importante Você não consegue entrar Para o Mercosul Sem ter esses documentos Tá galera Além disso Você precisa Ter um Você precisa ter Um seguro de carga Né Um seguro de carga Caso venha É Ter algum sinistro Então você precisa ter Esse seguro de carga Alguns seguros de carga É dado pela empresa Na qual você está Transportando Né Vai ficar numa negociação Se precisa pagar Se não precisa Enfim Acredito que muitas vezes Não precise pagar Porque esse seguro É da empresa Na qual você transporta Né Existe o seguro Contra terceiros Também O famoso Carta verde Que é um documento Também Que Caso você venha Acontecer Vai Venha acontecer Um sinistro Dentro do Mercosul Né É A pessoa do outro país Na qual você está Ela não tenha Prejuízos Com você Porque você De repente Errou Bateu Bateu no carro Né Você vai embora Para o seu país E nunca mais paga Então essa carta É obrigatória Hoje qualquer carro Qualquer moto Qualquer caminhão Que entrar para dentro Do Mercosul Ele é obrigado A ter a carta verde Né Porque Isso vai dar garantia Para o cidadão Para o cidadão Daquele país Se você vier Bater nele Ou coisa assim Que ele não vai ficar Desamparado Nos custos Do prejuízo Que teve Então Esse seria O motivo De ter a carta verde Então seria Esses os documentos Básicos Hoje Para você Transportar Para dentro Do Mercosul Né Então Primeira coisa Você tem um caminhão Quero começar a transportar Para o Mercosul Você vai ter que achar Uma transportadora Na qual Ele forneça O permisso Depois disso Você conseguindo Essa transportadora Você vai fazer O método Do seu caminhão Né Você vai ter que Fazer o seu seguro Carta verde A carta verde Tem para 3, 7 dias 30 dias E 3, 7, 15 Eu acho 30 e 1 ano Geralmente As transportadoras Na qual Você transporta Elas Exigem Que você tenha 1 ano Então você vai ter Que fazer uma carta verde Durante 1 ano Tá Tem empresas Que não exigem Mas a maioria Exige Porque vai Que você esteja Dentro do Mercosul Por algum motivo Quebrou o caminhão Você tem um permisso Só de 7 dias E E E você retorna Quando chegar na fronteira Você tem que apresentar A documentação Se tiver vencido Você vai levar Uma multa E também A transportadora Vai levar Uma multa E a multa Geralmente Não é barata É muito caro Então Esses são os motivos De as transportadoras Exigirem Que você tenha No mínimo 1 ano Tá galera Então essas são As documentações Para o Mercosul Espero ter esclarecido Essa parte Né É Pra quem Queria Entender um pouquinho Mais Tá aí a dica Beleza Um abraço a todos Deus abençoe A cada um Na sua casa No seu lar Um abraço E fui Tchau 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 Tchau